Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. Novela News, resumo de novelas. O Sétimo Guardião, capítulo 4, quinta-feira, 15 de novembro. Valentina questiona Marilda sobre Gabriel estar em Serro Azul. Gabriel tem uma visão com a placa de seu carro. Leão vela o sono de Gabriel. Egídio e Judite conversam sobre Leão. Eurico anuncia a Marilda que eles viajarão para São Paulo para ver Valentina. Valentina revela seu passado ao Lavo e pede ajuda ao empresário. Lourdes Maria beija Júnior e todos o alertam sobre o rapaz. João Inácio aceita o convite de Mirtes para jantar a pedido de Guilherme. Olavo faz um acordo com Valentina. Leonardo filma Bebeto dançando. E Feliciano se incomoda. Durante uma briga com Adamastor no bordel, Júnior revela que é sobrinho de Valentina e Sampaio registra. Marilda se banha na fonte secreta observada por Leão. Valentina pede ajuda a Clotilde para preparar sua chegada a Serro Azul. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!